Na real, você conhece o Ações Educativas em Favelas Urbanas? Esse projeto foi idealizado para promover a educação de crianças, jovens e adultos que vivem em comunidades e também formar futuros profissionais da educação ou voluntários que se interessem pela inclusão das classes populares na escolarização. Ele opera atualmente na favela Morro do Estado, em Niterói. Vamos falar com duas pessoas muito ligadas a esse projeto. A coordenadora Maria Cláudia de Oliveira Reis Ferraz, mestre, doutora e professora da UERJ e a ex-bolsista e ex-aluna da Universidade, Joyce Vitorino. No ar, o podcast Na Real. Nele nós divulgamos os projetos de extensão da UERJ que contribuem para a sociedade. E para falar de uma iniciativa tão legal quanto essa, a professora Maria Cláudia conta um pouquinho para a gente como funcionam na prática, na real, essas ações realizadas nas comunidades. As ações educativas consistem na oferta de oficinas sociopedagógicas diversificadas com grupos de crianças e adolescentes do ensino fundamental e adultos alfabetizandos, todos moradores da favela local e participantes das ações sociais da Casa Reviver. As oficinas sociopedagógicas, elas funcionam semanalmente e são baseadas no modelo de educação não formal, que é um referencial trabalhado por Maria da Glória Gom, de uma educação para formação em cidadania ou formação cidadã. As oficinas educativas são adaptadas para ambientes não escolar, com metodologia e didática alternativa ao trabalho pedagógico, que é aquele realizado na sala de aula. E as atividades incluem o uso de bibliotecas e a realização de expedições culturais e ambientais, como visitação a museus, teatros, salas de cinema e parques ecológicos. Mesmo sendo baseado num modelo de educação não formal, as ações educativas do projeto visam a conquista do sucesso da escolarização formal de crianças e adolescentes das periferias. Além das oficinas de estudo, o projeto de extensão também investe na formação de pessoas da sociedade interessadas na educação das classes populares, pessoas que já atuam ou queiram atuar como educadores sociais, através da oferta do curso de extensão. Nós temos um curso de extensão, que é o Formação Sociopolítica para o Trabalho Voluntário em Periferia. O curso é cadastrado pela UERJ e integra as atividades do projeto de extensão. O Ações Educativas em Favelas Urbanas é uma parceria com o projeto Casa Reviver, que acolhe a realização de todas essas atividades em seu espaço físico na favela Morro do Estado. A iniciativa também já foi parceira da ONG Rio de Paz, onde atuou nas comunidades do Jacarezinho e Nelson Mandela, na zona norte do Rio. Mas, infelizmente, a violência impediu que o projeto continuasse nessas localidades. Ao longo desses sete anos de atividades, o projeto de extensão Ações Educativas em Favelas Urbanas tem assumido o compromisso social de buscar reverter a problemática do baixo rendimento escolar de crianças e adolescentes pobres, tem investido no processo de alfabetização de adultos não escolarizados, buscando o fortalecimento da cidadania destes sujeitos, e também busca contribuir na formação de estudantes de licenciaturas, bolsistas e não bolsistas que atuam no projeto de extensão, que são futuros profissionais de educação. E o projeto de extensão também busca contribuir na formação de educadores sociais voluntários interessados na educação das classes populares. Bom, voltando a falar de coisa boa, o Ações Educativas, assim como vimos com a professora Maria Cláudia, atua em diversas esferas da sociedade. Ela beneficia os alunos, seja criança, jovem ou adulto, que participam das oficinas, mas também os voluntários e os futuros profissionais da educação. E para saber, na real, o lado do estudante, conversamos com a ex-bolsista do projeto, a Joyce Vitorino. Para ela, a prática teve um confronto muito positivo com os conhecimentos teóricos. Ela contou para a gente que o projeto enriqueceu tanto em sua vida profissional, quanto pessoal. As experiências que teve fizeram com que ela enxergasse o ser humano como um ser único, que possui características individuais, merecendo respeito e atenção. Empatia foi a palavra que usou para definir sua mudança pessoal. A estudante de direito que se integrou ao projeto para embasar sua monografia teve uma grande surpresa. Eu aprendi direito com as crianças, de uma forma totalmente diferente do que eu aprendi na faculdade, mas foi muito enriquecedor para mim nesse sentido. Eu aprendi com elas. Eu consegui ver a minha faculdade, o conteúdo da minha faculdade, ou não, na prática. E eu acho que destravou a minha mente em muitas coisas. de, às vezes, frustração minha com a própria faculdade mesmo, de pensar, estou estudando uma coisa que não é real. E ver que a realidade, ela pode acontecer. O que eu estudo, ele pode acontecer na realidade, desde que eu ouça todos os lados. Então, me enriqueceu de várias formas e me superou nas expectativas, sim. Quero agradecer aos nossos entrevistados mais uma vez e a você que está aí nos ouvindo. Eu sou a Carolina Medon e já já a gente volta com mais um projeto da UERJ na Real, pra você. Podcast na Real. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.